E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amigo. Olá, amigo. É a situação do tempo é aquela que a gente avisou ontem. Frente fria saindo para o Oceano Atlântico. Isso resulta numa possibilidade menor de chuva para o litoral sul, extremo lá na divisa do Paraná. E a situação do tempo só complica um pouco mais depois do final da tarde e à noite no litoral sul, mais para o Paraná, com aumento da nebulosidade até a Baixada Santista e a pequena possibilidade de alguma garoa. Porque a frente fria vai embora e o tempo fica mais estável com o sol durante várias horas do dia e temperaturas em elevação, 22 a 23 graus. É porque há circulação de ventos ainda frios. Temperatura sobe pouco ainda durante o dia, mas fica até confortável à tarde e à noite é que volta, como tem acontecido, aquela sensação do frio por causa da umidade e dos ventos também que ganham um pouco mais de intensidade. Temperaturas, portanto, sobem um pouco mais no interior do estado. Aí sim, clima seco, muito seco. 28 a 30 graus no interior, 25 graus na capital paulista. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.